Coração partido, como pedras da calçada Sinto o meu mundo perdido, minha alma espreçalhada Aquele amor tão proibido, que tenho para esquecer Não lembrar para não doer, não lembrar para não doer Sentir meus sentimentos, que não me podes chorar Vou gritar aos sete ventos, que tenho a alma a sangrar Sentir meus sentimentos, que me podes chorar Vou gritar aos sete ventos, que tenho a alma a sangrar Este o meu mundo perdido, que me podes chorar